Devíamos, de facto, pensar como é que devemos valorizar a função da Assembleia Municipal. Eu estou de acordo que nós devemos avançar para um modelo parlamentar nas câmaras municipais. O parlamentarismo em Portugal tem feito escola. Agora, por aquilo que consta, não sei se é verdade, haverá um acordo, da força política que a V. Exª aqui representa, do Partido Comunista e também do Partido Socialista, no sentido de não alterar a lei autárquica, e nomeadamente as competências da Assembleia Municipal. Eu gostaria que fosse alterado. Aliás, é curioso, o Partido que está no poder nunca quer alterar, por alguma razão. Olha, eu devo dizer, a minha força política, que é uma força independente, nós estamos absolutamente disponíveis para que o Presidente da Câmara seja o Presidente da lista que tiver mais votos na Assembleia Municipal, e que se acabe com esta forma estranha que nós temos de ter dois órgãos, que não se percebe muito bem. E depois acontece o caso do deputado Honório Novo, com toda a boa vontade de chegar aqui e não tem conhecimento daquilo que se discutiu com o vereador da CDU. E, portanto, se querem alterar, alteremos. Proponham. Era muito mais fácil. E depois o Governo da cidade formava-se aqui, como no Parlamento. Porquê que devemos desconfiar do parlamentarismo? Porquê que andamos aqui a falar de leis de 1916 e os senhores têm medo da democracia? Porquê? Porquê? Porquê que eu hei de ter um Executivo? Tenho sentado à mesa pessoas que eu não sei se estão a decidir coisas comigo que estão na oposição. E depois venho aqui e tenho que repetir aqui, e faço com gosto, coisas que andei a resolver com o Executivo. Os senhores é que não querem. Os senhores, as forças políticas é que não querem. Os partidos não querem. Têm medo do municipalismo. Têm medo do parlamentarismo nos municípios. Agora, se quiser, eu estou de acordo. Absolutamente de acordo. E a partir daqui, a partir daí, discutimos tudo, como na Assembleia da República. Porquê que há de ser diferente? Porquê? Porquê? Qual é a razão? Porquê que no Porto está a haver 13 vereadores, Presidente, e 12 vereadores, e em Lisboa são 17, em outros municípios são 5, a gente não sabe muito bem. Porquê? Porquê? Porquê que eu não posso mudar durante o tempo? Porquê que eu não posso ir buscar aos senhores deputados, mesmo para governar a cidade? Os senhores é que não querem. Agora, os senhores não podem é ter dois discursos. É um dia não quererem e no dia seguinte quererem. Os senhores andam permanentemente a falar na Constituição de 1976, que por acaso até foi quem não gostasse. Olha, eu gostei, mas acho que não é imutável. Podia-se alterar. Era simpático. Ainda vamos a tempo. Senhores deputados, se as forças políticas acham, e eu também concordo, que às vezes são coisas trazidas aqui à Assembleia Municipal que não fazem sentido, que não fazem sentido, então os senhores rasguem lá esses acordos que têm entre os partidos. E partam do princípio que nós já somos maiores, vacinados, esta democracia já tem os anos suficientes para inovar alguma coisa, para não ficar preso a esta coisa. E aí teríamos uma coisa muito simples, olha, teríamos menos uma eleição, valorizávamos as Assembleias, de freguesia. E nas freguesias era a mesma coisa. Não vale a pena. Nós andamos aqui a enganarmos. E estamos a adquirir uma discussão que não faz nenhum sentido, porque objetivamente são os senhores que não querem. E depois chegam aqui e fazem estas perguntas. Vá lá, digam. Proponha uma alteração. O Porto, o Porto que é provavelmente a cidade mais importante, porque não sendo o capital, é a cidade onde devem sair estas alterações. Tem toda a obrigação de propor relativamente a isto coisas novas. Olhe, nós já inovamos uma vez. Ganhou uma lista de independentes. Agora, com os partidos, podíamos fazer uma inovação gira. Facilitavam a vida aos independentes, coisa que os senhores não querem fazer. E já agora também alterávamos a lei. Pelo menos fazíamos uma experiência no Porto. Fazíamos uma experiência. Era uma coisa muito simpática. Muito obrigado.